Vocês sabiam que antigamente... Olha quem tá aí! TVE! E aí, gente? Diga oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Diga oi! Oi! Nós somos o Cauê, Vi. Eu sou a Hinaí. Eu tenho 17 anos e faço o terceiro ano de cinema. Meu nome é Cauê, eu tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo. Eu sou o Cainan, tenho 30 anos e sou músico produtor audiovisual e irmão mais velho dessas figuras. Vocês sabiam que antigamente... Vocês sabiam que antigamente... Você sabia que em São Paulo, no início do século 20 ou coisa assim, Cauê nasceu porque era simplesmente o nome de usuário da minha conta, que eu criei o TikTok logo no começo da pandemia, que é um trocadilho com Cauê, meu nome, e Wave de Honda. Eu quis fazer uma brincadeira. E no primeiro vídeo o Cainan chegou no quarto de surpresa, pegou o meu celular e fez a primeira curiosidade do nosso primeiro vídeo. E desde então eu perdi na minha conta, nunca sempre. Cauê virou o nosso perfil. Vocês sabiam que na segunda guerra os pilotos de avião, eles reclamavam que o sol batia muito no olho, né? E aí eles inventaram um negócio chamado óculos de sol. O Cauê que começou, como foi de uma forma espontânea, e com o Cainan gravando ele não mostrava o rosto. E era uma identidade anônima, uma voz misteriosa, que de forma natural, inclusive o nosso vídeo sem, foi o vídeo que o Cainan se revelou. Um marco na história do Cauê, pra acabar com as fake news, com as especulações. O que vocês acham? Bora, bora! Gente, é o seguinte... Sim, gente. A gente encontrou nisso um canal pra se expressar, a gente sempre teve muito envolvimento com a arte, com o teatro, com a música, com a poesia, e encontraram o Cauê uma forma de se conectar com as pessoas, né? Porque as pessoas afinal de contas estão consumindo uma brincadeira de irmãos. Eu acho que o futuro de conteúdos do Cauê, vai ser sempre trazer a nossa essência e o que a gente gosta. Inclusive a gente já tem vídeo tocando. Já tem gente cantando, já tem vídeo atuando. Tá aqui o link do curso Terra Plana nunca mais, porque o sol... Pode ir. Olá, gostaria de me retratar? A gente faz uma pesquisa, tem que fazer uma pesquisa por trás, pra não passar nenhuma fake news, nada que você vai ouvir no Cauê. E aí, minha mentira, pode compartilhar no grupo da família. Exatamente. Mas a gente tem o compromisso de ser espontâneo, de pegar a reação, de pegar o susto. Tem muitos vídeos, inclusive, que a gente não pode postar por... Ou entrou no quarto no momento que a gente tava, sei lá, trocando de roupa, sabe? Ou a gente já sabia o significado da palavra. Então a gente preza muito por isso, pela espontaneidade, e carregar, levar com todo o vídeo é a nossa essência. Vocês sabiam que antigamente... Vocês sabiam que antigamente... Nossa senhora do dia. Estou aqui porque antigamente. Assim como a gente cũng não faz notícia emitch. É, não dá parte, mas aqui uma pessoa não faz uma pessoa, Pra usar o que não tem algo, né?